As especulações em torno da renovação de contrato do técnico Jorge Jesus continuam movimentando a imprensa brasileira e as redes sociais. Em meio a este cenário, os torcedores do Flamengo promoveram uma campanha pelo Twitter com a hashtag FicaMister, para externar o desejo de toda a nação para que o treinador português continue no mais querido. O técnico Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019, após a saída conturbada de Abel Braga. Em menos de seis meses de trabalho, o treinador português levou o rubro negro à conquista do bicampeonato da Taça Libertadores da América e o heptacampeonato brasileiro. Já em 2020, Jorge Jesus conquistou a Taça da Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana, em menos de um mês. Legenda Adriana Zanotto